Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, hoje estou trazendo um vídeo que mostrou uns ataques CV11 muito top Tem uma estratégia aqui que eu achei bem massa, com certeza você vai gostar, é bastante forte, eu gostei demais Estou aqui no clã Dark Loads aqui, vai até mandar um salve para a galera aí, galera que é Mita Se você gostar, não esquece de deixar o like, o like ajuda demais na divulgação do canal, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sino, compartilhe com seus colegas Vou mostrar para você como foi executado, só você fazer e dar umas treinadas, umas treinadas que você vai dar muito PT, é forte demais, demais mesmo Eu gostei bastante da variação que foi usada, vamos lá, o ataque foi aqui, nesse CV11 aqui, bem forte Ele utilizou, ele fez um, foi walk com dragões e mocego Cara, nunca tinha visto, eu já vi walk com dragões e gelo, mas com mocego aqui foi a primeira vez, eu achei bem top mesmo Você vai curtir, ele fez um walk aqui, ele afunilou aqui com baby e entrou com o walk aqui com a rainha E a rainha entrou aqui, pegou essas defesas e desceu, aí ele entrou com o rei aqui, aí ele dropou o balãozão e o dragão aqui Ele entrou com o dragão e o balãozão aqui e dropou os mocegos aqui, aí ele soltou um balão para ele extrair essa torre do mago E ele entrando com os mocegos aqui, aqui não tem torre do mago, só tinha essa aqui que mais estava longe Então o mocego ia pegar todas essas defesas aqui, eu achei bem interessante, porque na entrada aqui ele já pegava TI Ele já pegava TI, uma aérea e pegava o castelo, aí o dragão entrava aqui com o mocego E pegava essas duas aéreas aqui, a rainha vinha aqui, eu pegava essa outra aérea e ripava Foi bem top, cara, eu achei bastante interessante essa variação Aqui ele vai afumilar, porque se ele entrar com a rainha aqui, se não tiver afumilado, tem um risco Da rainha rodar para cá, e rodando para cá ele vai pegar o que? Vai pegar a sua canhão, não vai pegar muitas defesas importantes Aí ele entrando aqui, ele já pega duas torres do mago, a torre arqueira, a TI, a antiaérea, x besta É muito valor ele entrando aqui, ali já não tinha como a rainha rodar mais Já estava afumilado, entrou com a rainha, entrou com a curadora E a rainha pega aqui todas essas defesas, achei muito top E quando você for fazer o walk, quando aqui, igual tem um rei Quando o rei for bater com a queen, você tem que jogar a fúria Se tiver muito dano batendo a rainha também, usa a fúria, tá vendo? Tinha muito dano batendo, já usa a fúria rapidão Porque se não você acaba utilizando o poder automático da rainha sem precisão E depois ela faz falta Aí já vai afundar o castelo Vai pegar o castelo e ela vai descer Aí ele vai entrar com o rei aqui, para pegar a queen Vai entrar com o rei embaixo aqui Vai já finalizar a queen e já era Aqui ele não pegou a águia, mas não teve muita necessidade Aqui, tá vendo? O rei vai trombar com a rainha, usa a fúria Se você não usar a fúria, o rei mata a sua rainha Não mata porque ela tem um poder, mas aí ela usa o poder automático e depois faz falta Antes que não tinha o poder automático, muita gente perdia a rainha Não usava fúria, aí perdia a rainha Já vai entrar ali em cima, tá vendo? O rei já vai pegar a rainha do inimigo Entrou com o balão aqui para distrair essa... E o baby para distrair essa torre do mago e entrou com o moncego Entrou o balãozão e o dragão para dentro aqui Olha os moncegos ali Tá vendo? Não tem torre do mago essa área aqui E essa TI está alvo único Se ela tivesse... Se fosse o alvo múltiplo, teria que congelar aqui Usou o poder do guardião O moncego pegou muita defesa ali Vai pegar até o dispersor A rainha estava viva aqui no auk Vai pegar a anti-aérea aqui agora E já era Olha o tanto de dragão ainda que tinha Ainda tinha o poder da rainha E finalizou Fácil, fácil Eu achei muito top, cara, esse ataque Põe a rainha para descer na lateral Pega algumas defesas importantes e já era ali Procura um lugar que tem como você usar o moncego Que não tem muito torre do mago E TI múltiplo Principalmente se tiver TI alvo único Aí é top para usar Olha o tanto de dragão que sobrou As tropas essas daí, ó Pode treinar aí, velho Esse ataque é forte demais, demais mesmo Nesse outro aqui, ó O que atacou o outro lá foi o Guilhermini Que PT usou lá o primeiro ataque aí Esse aqui foi o Vinho Ele utilizou o drag clone E finalizou com balão Nossa Ele entrou com o rei e a rainha aqui, ó Ele entrou com o rei E aí o rei desceu E ele entrou com a rainha A rainha entrou para cá Pegou essas defesas E ele entrou com o balãozão Aí ele jogou um clone Em uma fuia E entrou com mais que um 2 de G elétrico Aí 2 de G elétrico Mais um dele E ele clonou o de G elétrico Ficou com 4 de G elétrico Pegou todas essas defesas O suicide tinha muito valor Porque pegava Pegava 2 anti-AR Pegava X-Besta Pegava a rainha Eu acho que pegou até o dispersor Aí ele dropou aqui, ó Entrou com um lava e um balão aqui, ó E foi dropando aqui, ó E finalizou Bastante top também Aqui, ó Eu acho que Ele deveria ter usado só o rei Não sei, cara Porque o rei pegando essa defesa aqui Engolhe de seu Ele soltando o balãozão Aqui na torre arqueira Eu acredito que o balãozão Viria para a torre do mago Só que ele entrou com a rainha também E quebrou esse muro Eu acho que a ideia dele Era para a rainha entrar e pegar aqui Só que a rainha rodou Não entrou Porque tem esse aberto aqui, ó Aí ele entrou com o balãozão Mas foi bastante top Esse ataque aqui, ó É forte demais Suicide, dragon e clone Levou só um clone Ó, tá vendo? Ele entrou com o rei aqui Eu não sei se ele queria Que o rei viesse para cá, ó E ele utilizar a rainha aqui, ó Só que aí o rei desceu, ó Eu acredito que foi isso Eu acho que ele queria que o rei Igual pegar essas defesas O rei viesse para cá, ó E ele entrava com a rainha aqui, ó Para pegar essas defesas E fazia o suicide aqui, ó Eu acredito que foi isso Ó, abriu o muro ali, ó Mas ali a rainha não entra Ó, já teve que usar o poder da rainha Ele improvisou que jogou uns balão Para poder pegar essa torrarqueira, ó Ó, pegou a torrarqueira A rainha descendo Pega o canhão E ele entra com o balãozão Aí o balãozão vem direto para onde ele queria, ó E entrou com dois DG elétricos Ó, sai o castelo, vai jogar o veneno Vai jogar o clone E a fúria E vai pegar toda, ó Ó, a fúria e clonou Eu acredito que queria clonar o balão Mas acabou clonando um DG elétrico E ficou 4 DG elétrico E moeu a vila Ó, pegou todo Essas defesas, cara Olha ali Ele pegou, dispersou Todos os dispersos, ó Aí ficou fácil Aí só dropou os Os balão Aqui ele errou um gelo Ele ia jogar o gelo na torre do mago Ele errou Mas olha lá Ele errou o gelo Errou Mas mesmo assim foi top, cara Ó, sobrou muito balão Pra quem manja essa estratégia aqui, velho É forte demais Fazer Suicide, drag e clone E finalizar com um aluno Show de bola esse ataque, ó Sobrou muito balão Muito mesmo Ó, pegou ali Agora vai ficar só Essa torre do mago E essa TI Mas TI alvo único É fraca Pra defender de balão Porque só pega um alvo E passou o carro Olha o tanto de balão O Guardião vivo ainda Já era, ó E tesou Fácil, fácil Os caras que atacam bem, hein Esse clan aqui é bom, hein É verdade Só tem PT top aqui, ó É, a gente vê assim, ó Os caras atacando Você vê que os caras manjam Não é qualquer ataque O cara espana lá E reza pra dar certo Não Você vê que o cara planeja Tudinho Até nas fúrias Você observar aqui No problema Naquele primeiro ataque do Alck Você vê que ele joga A fúria mais pra baixo Porque sabendo que a rainha é DC Os caras é bom Então isso As tropas essas aí, ó Pode utilizar esse ataque aqui, ó Que é É um dos mais fortes Do Clash of Clans Então é isso aí Espero ter ajudado aí Pode utilizar essa estratégia aí Que você vai imitar Se você gostou Não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilhe E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau